Olá galera, aqui é o Kawan Trazendo mais um vídeo desse jogo maneiro que eu gosto de trazer Eu acho que não é pra ver E meu negócio tá nível 3 aqui, galera É meu soldado aqui Tá nível 3, 3, 3 Não Vou liberar aqui tudo Eu acho que ele não conseguiu Depende que ele usou É, depende Vamos ver como foi o ataque Eu tomo Arqueira 2 Mano, ele Arqueira nível 2 Depois eu vou E mando É É Meu Deus O ataque dele foi completamente perfeito Vou acelerar aqui o vídeo Abaça Tá galera Eu vou ver se é algum troco Porque eu disse pra vocês entrarem E tal, né Eu acho que ele conseguiu bastante Vamos pegar esse dinheiro super bom O que será que eu faço? Esqueci Vamos Vamos O que é que eu vou fazer? 1 2 Vou botar assim Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Vou botar Também vou tirar o pão Ser crescido Tá Eu ganhei Tá aí alguém e tal chegar ou outra pessoa vim aqui tentar batalhar com nós vamos tirar alguns aqui senão não vai dar é por isso tu põe vamos por isso ela apanhar não sei o que está jogando vai Belson Vamos ver o que eu puder fazer Então galera, já voltei aqui, demorou um pouco Mas vamos voltar aqui Vila fraquíssima Aquilo ali eu consigo atacar fácil Muito pouco dinheiro galera Sabe, eu acho que essa daqui também tá fraca Ele botou um negócio bem no meio, então é mais difícil Eu ainda tô botando Eu não quero atacar essa vila Desculpa aí galera Essa vila não é permitida pra mim Sério que eu vou Tá, vamos atacar a vila assim mesmo Torre do mago Torre de mago Acho que o mago não consegue me atacar todo né galera Eu podia ganhar dessa vila fácil Bom, eu acho que vai né Então vamos atacar primeiro aqui né Depois vai atacar 20 aqui Porque aquilo ali já tá bom né Lucas Daí vai ter outro grupo aqui Três grupos Domínio 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 Vou ganhar vai ser difícil Chegar no canhão Caraca Caraca Mas foi um ataque bom porque eu peguei Bastantinho Então galera, espero que vocês tenham gostado Se você teve gostado, deixe seu like E Fala para os seus amigos também Tirem Então fui galera